Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí O terror dos modinhas Só de ver as modda descendo Ficou maluco pirado, brisando Nós dois, um sexo bolado A sapequinha é terrorista Ela desce, ela sobe Arrasa nas pistas Morena rosa, tem tatuagem Profissional na arte da sacanagem Tá na tequila, head com head Eu na balinha de whisky Bola daquele beck As falsiane, tá no recalque Ela dançando, parou a comunidade Já tá na vibe, então vou que vou Só quero um lance, não quero nem saber de amor Se tu curte, vai e compartilha Que tem pra ti e também pras tuas amiguinhas Moleque zica, sabe curtir a vida Tipo um coringa que tem várias alequinas Coloca as naves, dentro da nave É um nique louco, bem brisado, é sucessante Tá com a bandida Que essa pequinha Mantra que é chave e o lema é viva la vida Aperta o play, vai E curte o sol E vamo tirar onda de mortal Vários curtindo esse sol Já falaram que o moleque é mídia De naveira fuma tudo bom Brisadão, então digo viva la vida Vários curtindo esse sol Já falaram que o moleque é mídia De naveira fuma tudo bom Brisadão, então digo viva la vida DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Aperta o play, vai e o seu amor Aperta o play, vai e a sua mãe Aperta o play, vai e a sua mãe Ficou maluco pirado, brisado Nós dois, um sexo bolado Aça pequinha É teu Aperta o play, vai e a sua mãe